Vou colocar o net gráfico pra vocês aqui que eu tô com 290 de frame, certo mano? Bom galera, eu tô aqui passando o início desse vídeo pra tá avisando pra vocês que eu vou tá fazendo live na Twitch.tv mês que vem, beleza? E aí galera, beleza? Como é que cês tão? Bom galera, mais um vídeo de como aumentar o FPS no CSGO aqui no canal E bom galera, esse já é o terceiro vídeo de como aumentar o FPS aqui no CSGO, né galera? E todos os vídeos foram muito bem apoiados por vocês não, né mano? A realidade é essa, meu time não tá fazendo muita coisa não E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera aqui no canal pra trazer mais vídeo aqui no canal de CSGO E bom galera, antes de iniciar esse vídeo eu quero mostrar uma coisa bem interessante pra vocês Bom galera, o Manu Z tá muito focado nas live stream, né? E é o seguinte galera, você que assiste minhas lives, você é recompensado galera, como assim Manu Z? Bom galera, eu fiz... E aí galera, beleza? Como é que cês tão? Bom galera, mais um vídeo de iniciando aqui no canal, depois de quase duas semanas E bom mano, vocês já sabem... Bom galera, como vocês podem ver, vários vídeos aqui do canal de como aumentar o FPS super, super bem apoiado e super bem produzido pra vocês E só que dessa vez vai ser diferente, dessa vez eu decidi juntar todos os vídeos, né? Fazer um conteúdo melhor possível, tipo, não tem como isso aqui ser melhor Se o seu PC tiver como aumentar o FPS, esse daqui vai ser o melhor método, beleza guys? Porque eu vou juntar todos os tipos de vídeos, todos os tipos de pesquisa que eu já fiz sobre aumentar o FPS e juntei tudo nesse vídeo, beleza guys? Fiz um testamento aqui de como... Mano, não vou nem... Mano, não vou nem entrar em detalhes, certo? Eu vou deixar tudo na descrição se vocês quiserem ver mais organizado, beleza? Mas antes de tudo galera, antes de começar esse vídeo, eu juro galera, eu faço esses vídeos e dá muito trabalho mesmo Então eu tenho que contar com o apoio de vocês guys, porque senão não tem como Deixa o likezão aqui no canal, se inscreva no canal Se inscre... Não, eu não sei fazer aqui não Se inscreva no canal pra não perder os próximos vídeos, beleza guys? Porque aí eu vou saber que vai tá... Vocês vão tá gostando desse tipo de conteúdo E eu vou poder tá trazendo mais assim que tiver novas atualizações, beleza guys? É o seguinte mano, é... O primeiro passo que a gente vai fazer Você tem que saber que o CSGO... O CSGO não é placa de vídeo, não é memória RAM, não é nada O CSGO é CPU Board Pra quem não sabe, eu não sei se é mais ou menos assim a pronúncia Mas basicamente é... O CSGO foca em processador Se você tem um processador bom, tudo ok Se você tem um processador mais ou menos, vai começar a pesar Vocês tem que entender que o CSGO é processador Então a gente tem que deixar o PC bem lisinho, bem limpinho Pra quê? Pra que o CSGO possa tá rodando bem tranquilo, beleza guys? Então é o seguinte mano, como eu falei pra vocês, eu montei um testamento aqui Do que a gente vai ter que fazer Do primeiro momento você... Eu peço também pra você assistir esse vídeo até o final Porque tem muitas pessoas que as vezes fazem os passos e não assistem até o final Depois fica falando no comentário, ah pá, isso aqui não deu, não, 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 não E outra coisa que eu tenho que avisar também pra vocês galera Que esse vídeo vai ser um pouquinho longo, mas vai compensar vocês assistirem até o final O que vocês vão fazer galera? Primeiro passo é abrir Steam, beleza? Vocês vão pegar, vem na aba comunidade Vem, vem na oficina Que é uma coisa muito importante E depois que você estiver na oficina galera Vocês vão procurar pela... A pasta da oficina do CSGO, beleza guys? Você pode colocar aqui mais jogada por você Talvez vai aparecer o CSGO, beleza? Aqui já tá na minha área inicial O que vocês vão fazer galera? Vocês vão vir aqui em navegar E vai vir em itens inscritos, beleza? Aqui como vocês podem ver Nessa conta aqui eu só tenho esse mapa Eu vou ter que fazer isso nas outras contas também Mas eu tinha vários mapas aqui E a única coisa que você tem que fazer galera É tirar os mapas que você não usa Por exemplo, eu não uso isso aqui Isso aqui tá parado O único mapa que eu vou deixar aí, que eu utilizo É o Config Generator Que é basicamente utilizado pra colocar uma configuração Fazer uma coisa mais organizada Então eu acabo deixando ele Porque eu utilizo bastante, beleza? Após você fazer isso galera Vocês vão vir em biblioteca Vai vir no seu CSGO, beleza? Até aí tudo bem Aí vai botão direito Tudo tranquilo Propriedades Depois de propriedades galera Vocês vão vir aqui Arquivos locais Navegar por arquivos locais, né? Vai vir em CSGO Maps E vocês vão vir em workshop Que aqui galera Basicamente são coisas da oficina, beleza? Como vocês podem ver aqui Tem 714 megabytes Só de mapa Coisas assim que A gente utiliza E acaba pesando o CSGO, beleza? Então pode apagar Que vai ser bem tranquilo, beleza? Depois de você ter removido lá Claro, né? Depois de vocês terem feito isso galera Apagou aqui, beleza? Tranquilo, tudo bem? Vocês vão vir Depois que vocês terem apagado Os mapas da workshop Vocês vão ter que voltar Até o Programas Files Na pasta Steam, né? E vai vir aqui ó User Data Galera Basicamente aqui São todas as contas conectadas No seu computador Da Steam De qualquer coisa Todas as configurações Estão envolvidas aqui Se você quer apagar Apenas a configuração do CSGO É só você ir na sua pasta Na pasta que vai aparecer aqui pra você E apagar só apenas a pasta 730 Mas eu galera Como gosto de limpar o PC todo Aqui são todas as configurações dos jogos Essas coisas do tipo Beleza, guys? Então eu apago tudo Control Del, entendeu? Vai apagar tudo isso aqui Vocês vão ver que na hora que vocês Entrar no PC Na hora que vocês entrar no CS Ou algum jogo Vai estar tudo como padrão Beleza? Ó, como vocês podem ver A gente já fez a limpeza Do jogo, né? Bom galera Antes de iniciar aí Pro CSGO configurar O que a gente vai fazer? Vai definir opções de inicialização Nós vai vir em propriedades Definir opções de inicialização Aqui você pode ver Que a gente já tem Alguns comandos aqui Que eu utilizo normalmente Dentro do CSGO Mas eu vou deixar Uns comandos próprios Aqui pra vocês Na descrição desse vídeo Beleza? Eu vou É simplesmente Você vai copiar Que é o Novid FPS Max High Frack E Refresh Beleza? Aqui galera Esse comando Allow Thread Part Software É basicamente Meu inglês Tá bom Pode falar Esse Novid Mano É uma coisa Que eu não vou Eu vou Retirar ele Porque tem muita galera Que não utiliza Da forma certa Elas não sabem Colocar da forma certa Teve um cara Que falou comigo Que o CSGO Ficou com a tela Toda preta Basicamente Guys É porque você tem Que colocar O Novid Aqui E na pasta Vídeos E renomear Então eu vou Deixar essa opção E nula Porque isso aqui Só aumenta FPS no lobby Então Bah mano Não compensa Beleza Aqui eu vou Deixar o comando FPS Max Que é basicamente Pra des E limitar O FPS A prioridade High Que é basicamente Pra deixar o CSGO Totalmente à vontade No seu computador E o frec Que é basicamente A frequência Do seu monitor Você tem que saber A frequência Do seu monitor No caso meu É 75 Você coloca 75 Nos dois Vou dar um espaço aqui Esse comando aqui Eu não vou deixar Na descrição Porque é só Pros youtubers Beleza guys Isso aqui é só Pra estar capturando A tela do CSGO Tá ok Então mano Esses comandinhos Aqui guys É basicamente O que você precisa Você não precisa De muitas coisas Porque senão O seu CSGO Vai ficar muito pesado Até alguns vídeos Eu tenho que pedir perdão Pra vocês Porque eu coloquei Muitos comandos aqui E acaba que o CSGO Fica até pesado Tá guys Não compensa muito não Então você deixa só O básico Do básico E aí Vai estar tudo bem Pra vocês iniciar O seu CSGO Beleza guys Então eu vou dar um início Aqui no CSGO E a gente já volta Lá dentro do game Bom galera Agora eu já entrei Dentro do meu CSGO E basicamente A gente está com as configurações Tudo padrão Tudo mesmo Mudou tudo Reiniciou Tudo que tinha que reiniciar Justamente era da forma Que a gente queria Beleza Basicamente guys Essa parte aqui Vai ser um pouco de configuração Se você já sabe configurar o CSGO De alguma maneira Pode passar pra outra parte Mas eu vou deixar Pra quem não sabe guys Porque isso aqui é muito importante Tem muitas opções Que tem uma galera Que não sabe E eu quero explicar Passo a passo pra vocês Como esse vídeo É um vídeo completo Então eu acabo deixando Essa parte Beleza Modo de exibição Galera Se você deixar em tela cheia Você tem que entender Que o seu PC Ele vai fazer Que o CSGO Rod Com total preferência Aquilo que está em tela cheia Então Tela cheia Vai ganhar mais FPS Beleza guys Bom Você indo em proporção de tela Tem muita gente Que usa 16x9 16x9 1080p Eu recomendo vocês Utilizarem A 4x3 E a 800x600 Que é uma resolução Mais baixa E a resolução Mais agradável Pra jogar Em questão de PC Quando o PC é bem fraquinho Beleza Normalmente eu utilizo A resolução 1280x1080 Porque o meu PC é tranquilo E eu acho que a resolução Que se encaixa é melhor Pra ele Beleza Qualidade global Da sombra Você pode deixar muito baixo Detalhes da textura Muito baixo Fluxo de textura Pode deixar desativado Detalhes de efeito Você pode deixar baixo Detalhes do sombreador Muito baixo Aumentar contraste Dos jogadores Você decide Galera Eu vou explicar pra vocês Vocês podem perder Digamos que um pouquinho Do FPS daqui Tipo Questão de 20 a 10 20 25 FPS Utilizando essa opção Eu utilizo essa opção Porque basicamente Ela realmente ajuda Um pouquinho Ou sei lá Eu acho que eu já acostumei Com essa opção Então acabo deixando Mas se você não acostumou Pode saber Que essa opção Tira 25 de FPS Em média E se você não utiliza Pode desativar Que você vai ganhar 30 FPS Mas eu deixo aqui Porque eu acho Ela é muito boa Renderização multinuclear Nada mais nada menos Que é uma opção Que você utiliza Para ganhar FPS Para usar todos os cores Do seu processador E tudo mais Beleza Então aqui você pode Desativar isso aqui Deixar nenhuma Antes de ser rilhado FXAA Bom galera Esse daqui É basicamente Digamos que Uma coisa Que deixa o CSGO Mais liso Que deixa o CSGO Mais tranquilo Eu deixo ele ativado Mas normalmente Ele tira um pouco Do FPS E você pode desativar Beleza Eu utilizo ele ativado Porque basicamente Eu gosto dele Porque ele Deixa o CSGO Um pouco mais bonito Mas pode desativar Por recomendação Porque com certeza Você vai aumentar O seu FPS Beleza guys Fora isso É só isso que eu queria mostrar Em questão de vídeo Porque não tenho o que falar muito Bom guys Agora estou na minha área De trabalho novamente Como eu comentei com vocês A gente precisa De uma pré-configuração Para o CSGO rodar Digamos que mais liso E mais agradável De jogar Então como é que você vai fazer Essa CFG Botão direito Novo Documento de texto E você vai ter que colocar Nada mais nada menos Aqui na descrição Vai ter um mini tutorial De como você faz uma CFG De uma forma mais agradável Se você Caso você não saiba Beleza Mas aqui Eu não vou nem renomear ele não Vou renomear ele lá dentro Você abre o documento de texto Vai na descrição do vídeo Que vai ter todos os comandos aqui Que vai ser o que? Série, disable, html, elemod Essas coisas aqui Para desativar a mensagem do dia Netgráfica Force pro load Mano Todos os comandos necessários Para você fazer isso Beleza Você cola aqui dentro Desse bloco de notas Vem arquivo Salvar como Beleza Área de trabalho Aqui você coloca Todos os arquivos Aí aqui você vai colocar O nome Qual o nome que você vai colocar Galera Basicamente você vai pegar E vai colocar O nome da sua CFG Não, o nome da sua CFG não Você vai colocar Autoexec Beleza guys Autoexec E vai colocar .cfg Que é o mais importante De você fazer Galera Você tem que fazer isso Porque senão não vai dar certo Você vai em área de trabalho E salva na área de trabalho Pode fechar isso aqui E ela vai criar para nós aqui Uma autoexec Beleza Depois de você ter feito isso Guys Você vai pegar Vai recortar Essa parte aqui Beleza Você vai recortar Essa parte E vai ter que ir lá Na Steam Depois da Steam Você vem em propriedades Aqui Arquivos locais Navegar por arquivos locais Vem em CSGO Né E CFG E aqui galera Você pode colar aqui dentro Bom Como você pode ver Eu já tenho uma autoexec Aqui dentro Mas você pode substituir O arquivo Tá ok guys E aqui Depois de você ter feito isso Mano Você já colocou Uma autoexec E isso aí Você vai ter que dar exec Nela toda vez que você iniciar O seu CSGO Beleza Então beleza guys Tando feito isso A gente já fez a CFG Já coloquei a CFG Que aumenta FPS Dentro da pasta lá Bom galera Agora a gente tem que fazer Uma breve limpeza Aqui no Windows Para ficar uma coisa Mais agradável Beleza Como assim que você vai fazer uma limpeza Basicamente você vai apertar A tecla do Windows Mais R E você vai ter que escrever Temp Beleza Temp é assim normal Você vai selecionar tudo E apagar Beleza Continuar Deixa continuar O que não der para excluir mesmo Você deixa ignorado Beleza De novo Windows mais R E agora galera A diferença aqui Lembrando que todos os comandos Estão na descrição Você vai ter que porcentagem E do outro lado porcentagem E dar um ok Beleza Vai abrir tudo aqui Você nada mais nada menos Que vai ter que fazer Excluir tudo Beleza Pronto Pronto Excluiu Excluiu tudo Ctrl F novamente Vai estar aí na descrição Para vocês Vocês dão um ok Continuar Aqui vai ser nada mais nada menos Que todos Todos Digamos que Passa tempo Beleza Então vou te apagar tudo E ignorar O que não pode ser excluído E deixar aqui Beleza Pronto Depois de você já fez Uma breve limpeza Dentro do seu PC Que é em questão de Arquivo separado Coisas do tipo E agora galera Eu vou recomendar um programa Para vocês Que normalmente eu utilizo Bastante Que é o Cclean Que eu utilizo ele Bastante para limpar Todos os erros Do meu PC Como assim Diniz Você vem aqui em registro E aqui galera Marca todas essas opções Nada mais nada menos Esse programa é gratuito Beleza Você pode baixar ele Gratuitamente E E tá utilizando ele Gratuitamente Beleza Bom galera Eu vou deixar também Vou tentar deixar O link da pesquisa É só você digitar Cclean No Google No Google No Google No Google E você vai tá conseguindo Achar o arquivo O programinha E ir baixando bem facinho Beleza galera É bem simples É só você ir no Google Digitar Cclean E baixar ele De uma forma Muito fácil Beleza Como vocês podem ver galera Isso aqui são erros De DLL Erros de não sei o que E você clica aqui em Corrigir Erro selecionado Você vem aqui E coloca não E aqui você vai corrigindo Um por um galera Por que um por um? Porque é mais fácil galera O programa vai reconhecer Uma limpeza Mais honesta E mais clear Beleza Depois disso galera Você pode vir em ferramenta Né E aqui vamos ver Vai ter todos os aplicativos Do seu computador Beleza Que é uma coisa Que eu vou recomendar A vocês fazer É o que? Tem aplicativo galera Que tem muito aplicativo No PC da galera aí E eles não utilizam Tipo Mano Aqui eu acho que não tem nada Porque eu não deixo Eu não deixo mesmo Toda vez que eu vejo Que eu não estou utilizando Um aplicativo Eu acabo excluindo Mas tem muita gente Que utiliza Galera Mais um passo aqui Muito importante De você fazer É você vir aqui Na loja Destaques Beleza mano E procurar aqui Por Quer ver ó Drive Bolster Eu não sei se é assim Drive Bolster For Steam Beleza Na Steam mesmo tem Então não tem problema Nenhuma Beleza Esse programinha Ele serve nada mais E da menos Pra que? Pra limpar E corrigir todos os drives Mal atualizados Do seu computador Você clica aqui em verificar Ele vai procurar Ele vai procurar Todos os arquivos Assim Arquivos que precisam Ser atualizados Dentro do seu computador Vamos ver o que precisa Ser atualizado aqui Pra nós Aqui pra nós Precisa atualizar O dispositivo de sistema Depois que você terminar De fazer isso É importante Que até você Dar uma reiniciada No seu computador Pra querendo ou não Ficar de uma forma Mais limpa E mais clear né Bom galera Enquanto instala Os drives Do Windows Que estava precisando Ser atualizado Vem aqui na pasta Windows Configurações Vem sistema Beleza E aqui multitarefas Você pode desativar Todas essas coisas aqui Porque basicamente Isso aqui Querendo ou não Só pesa o seu PC Beleza Você pode também Vim em notificações Ações Tá desativando Essas coisas aqui Assistência de foco Tá desativado já Todos os aplicativos Que eu testei no vídeo Que você pode abrir Vou abrir o Spotify Ele utiliza Digamos que um pouco Da sua placa de vídeo De um pouco do seu processador Utiliza nessa opção O que você vai fazer galera Você vai vir Clicar nessas três opções Exibir E aqui galera Vocês vão ver Tá aqui ó Aceleração de hardware Você pode desativar Porque basicamente Isso aqui Tá utilizando Um pouco do seu CPU Um pouco do seu processador E acaba que você Perde um pouco De desempenho Entendeu Então quanto mais Desempenho a gente tiver Mais é melhor O Discord galera É a mesma coisa Ele tem essa mesma opção E você pode também Fazer Essa maneira também Que vai aumentar Bastante o seu FPS Você vai vir aqui Configurações de usuários Vai vir em aparência E descer aqui embaixo E aqui vai estar Aceleração de hardware Eu deixo desativado Porque né Bom galera Agora eu estou aqui No meu CSGO Rodando a 300 e poucos FPS E se que eu estou aqui No lobby Deixa eu só mostrar Uma coisa pra vocês Que é muito importante Vocês fazer Eu vou colocar um net gráfico Aqui pra vocês verem Antes de dar Esse exec Tá 300 FPS Mais ou menos Essa média assim né 200 aqui Com o fundo aqui Do negócio Como eu falei pra vocês Os fundos do CSGO Acaba tirando um pouco Do desempenho Porque basicamente né mano Ele tira porque Ele utiliza Essas coisas né Mas basicamente galera Vocês vão ter que vir aqui E dar um exec Auto exec Como a configuração Que a gente fez Lá no início do vídeo Que tá tudo na descrição Aqui pra vocês fazerem E vocês vão dar Um enter Beleza guys E aqui vocês podem ver Que o net gráfico Abaixou Aumentou o FPS O FPS ficou travado Em 300 mais ou menos Né E 300 300, 400 Mais ou menos ali Que é o máximo Do meu PC E cara Vou falar pra vocês Não tem como Melhorar mais que isso Viu guys Aumentou muito o FPS Eu vou entrar no mapa aqui Bom galera Agora eu estou aqui No jogo já né Mano Com 400 e pouquinho FPS Quase 500 Vocês podem ver aí Eu preciso configurar ele De uma forma mais agradável Que é uma forma Que eu preciso mexer Aqui pra mim Tá 467 FPS 462 Batendo até Quase 500 FPS Tá aqui o mapa da oficina Beleza Eu sei de tudo isso Mas basicamente guys É Aumentou o FPS Nosso né E mano Eu não tenho o que falar Pra vocês Eu acho que esse vídeo Deu muito trabalho mesmo Deve tá até grande o vídeo 500 FPS 490 FPS E batendo aí Mano Quase 500 FPS Num CSGO Mano É muita coisa É muito FPS mesmo E galera A única coisa Que eu vou pedir pra vocês É deixar o like Se inscrever aqui no canal E a gente se vê Num próximo vídeo E aí